Olha, o Sistema OCB Acre está comemorando 50 anos. Gente, muita história para contar. Estou aqui com o presidente do sistema, que vai falar para a gente. É uma semana inteira de programação, mas antes eu queria que o senhor falasse para a gente sobre a importância do sistema para as cooperativas. Aqui nós temos várias, inclusive, né? Exato, né? A Organização das Cooperativas Brasileiras, ela representa cooperativas de diversos ramos de atividade econômica. Por exemplo, o NIMED, CICOM, CICRED, cooperativas agroextrativistas, exemplo da Cooperacre, cooperativas de taxistas, enfim, nós temos uma infinidade de cooperativas no Acre. Muito bem. E qual a programação especial para comemorar esses 50 anos? Olha, nós estamos casando duas coisas, né? O fato da OCD completar 50 anos e também a proposta do deputado Pedro Longo em fazer uma sessão solene na Assembleia para que parte da nossa programação fosse na Assembleia Legislativa, através de uma sessão solene. Então, das 10 horas até mais ou menos umas 12, 12 e meia nós estaremos na Assembleia com dirigentes de cooperativa aqui do Acre, presidentes de outras unidades da nossa OCD da região norte e também com o presidente da OCD nacional que irá nos prestigiar no evento. E vai ter também uma programação no AFA Jardim. Exato. A partir, nós estamos estimando a partir das 13 horas, nós estamos agendados para fazer um grande encontro dos horizontes de cooperativas do Estado do Acre com uma palestra extraordinária do presidente Márcio Lopes de Freitas, que dirige a nossa unidade nacional da OCD. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre esse cenário das cooperativas hoje no Estado do Acre, presidente? Muito promissor, né? A gente vê muitas delas crescendo, inclusive internacionalmente, né? Exato. Por exemplo, se pegarmos a Cooper Acre, ela está conseguindo colocar a sua produção, que é uma cooperativa agroestrativista, que trabalha com polpa de fruta, trabalha com castanha, com látex de seringueira nativa, ela está conseguindo colocar seus produtos em mais de 10 países, né? Então, isso é muita coisa para o Estado do Acre. Por outro, na outra esfera, que é a área de concessão de crédito, nós temos o SICOB e o SICRED, que estão abrindo agências, instalando agências modernas, com pessoas capacitadas em quase todos os municípios do Estado do Acre. Estamos crescendo muito nessa área, que é uma área muito importante, né? O produtor rural precisa de crédito, o comerciante precisa de crédito, quer dizer, quase todas as pessoas que empreendem algo no meio urbano, no meio rural, precisam de crédito. Então, o cooperativismo, ele vem para atender essas demandas, né? Fora isso, nós temos, por exemplo, a Unimed, nós temos a Uniodonto, que são duas cooperativas que nós chamamos na área de saúde, Uniodonto e Unimed, uma de homodólogos e outras de médicos, que também compõem um papel fundamental para atendimento da população na área de saúde. Não para por aí não, viu, gente? Eu acabei de presenciar aqui uma reunião de mulheres, lá de Manuel Urbano, também aqui, traçando parcerias com a cooperativa, como é que faz para ter esse relacionamento com o sistema OACB? Olha, é um atendimento quase diário que nós fazemos, né? Nós estamos priorizando muito cooperativas da agricultura familiar, que tem mulheres rurais como dirigente, temos jovens rurais também que dirigem a cooperativa, participa da sua diretoria. E, para nós, é muito satisfatório, para as cooperativas mais estruturadas, poderem estender a mão para as cooperativas que estão iniciando, principalmente do público da agricultura familiar e também o público da área extrativista. Então, o atendimento nosso é que a gente sente o maior prazer de ajudar essas cooperativas. Muito bem. Como a gente tem, assim, um público muito grande, eu vou colocar o endereço, o contato aqui do sistema OACB Acre, para que você obtenha mais informações, se você tem interesse. A gente está à frente, inclusive nas redes sociais, da campanha Bora Cooperar, entendendo que o cooperativismo é um sistema de negócio, assim, muito bacana e que vai render muito para a economia do Brasil e do Acre, né? Exato. O cooperativismo, nós sempre falamos, é um instrumento de organização econômica que permite pessoas obter resultado econômico de maneira coletiva que eles não conseguiriam de maneira individual. Resumidamente, é isso, o cooperativismo. Todos juntos. Todos juntos somos mais fortes, né? Juntos somos mais fortes. O cooperativismo é para todos. É para você. Bora cooperar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.